Vou-me embora Meu anseio é forte Ou eu encanto a vida Ou desencanto a morte Ou eu encanto a vida Ou desencanto a morte Vou-me embora, vou-me embora Nada que me resta Se não há dor contida Num adeus sem festa Eu vou na ida indo Que o temor desperta Cuidar da minha vida Que a morte acerta Quem disse que trazia Até hoje não trouxe O bem de se fazer Da vida amarga, doce Eu não espero o dia Pouco me importa Se o velho é sábio Se a menina é louca Se a tristeza é muita Se a alegria é pouca Se o José é fraco Ou se o João é forte Eu quero a todo custo Encontrar a sorte Vou-me embora, vou-me embora E levo na partida Resolução no peito Resolução no peito Firme e definida Quem vem na minha ida Ouve a minha voz E cada um por si E Deus por todos nós E cada um por si E Deus por todos nós Vou-me embora, vou-me embora Vou buscar a sorte Caminhos que me levam Não tem sul nem norte Mas meu andar é feliz